É muito importante a TV Câmara estar presente aqui junto com os vereadores, trazendo as demandas e divulgando o trabalho, juntando a Câmara, o vereador, interagindo com as comunidades, então é muito louvável porque aí a gente traz os problemas para a Câmara Municipal de João Pessoa. Legenda Adriana Zanotto